Aleluia, nesta noite eu quero saudar todos na paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nesta noite? Quantos já sentiram a presença do Rei nesta noite? Alegre o teu coração porque Ele está aqui neste lugar. Quantos são vitoriosos? Quem é vitorioso na pessoa de Jesus Cristo? Aleluia! Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, nesta noite. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Três cruzes foram levantadas, aleluia, no monte chamado Caveira. Oh, aleluia! O meu assente foi combinado Sem nenhuma compaixão Uma coroa de espinhos Em sua fronte foi colocado Pés e mãos foram travados Na cruz Quanta agonia Jesus ali passou Por você e por mim Tudo suportou Com o seu rosto desfigurado Como um cordeiro sofreu calado Tudo por amor Eram três horas da tarde Quando Jesus expirou Respirou Aleluia! Aleluia, tio Rescreceu O péu do templo se rasgou Arucou Cresceu A natureza chorou e Jesus, seu Espírito ao Pai, entregou Quanta agonia Jesus ali passou por você e por mim Tudo suportou Com o seu rosto desfigurado Como um cordeiro sofreu calado Tudo por amor Aleluia, Senhor Foi na cruz Que em sacrifício vivo Jesus sua vida deu Pra nos salvar Seu sangue na cruz verteu Após o seu corpo ter se retirado Jesus ele foi crucificado Foi colocado numa sepultura O meu mestre Ele foi sacrificado numa cruz Que nós estamos aqui porque ele é maior do que tudo Jesus 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 Ele reviveu Aleluia, só quem crê que Jesus reviveu Está neste lugar Só em fiquidade o nome dele Jesus reviveu Jesus reviveu Ao terceiro dia A morte ele venceu Jesus reviveu Jesus reviveu Pra nossa vitória A morte venceu Jesus reviveu Jesus reviveu Jesus reviveu Pra nossa vitória A morte venceu Jesus reviveu Aleluia Aleluia Eu agradeço a oportunidade Em nome do Senhor Jesus